Bom dia pra geral aí, que acordou agora aí, sejam bem vindos aí Caralho Pinto, você tá muito feio É essa camisa aqui, mano Se eu trocar eu fico bonito Certeza absoluta, mano Eu vou mudar essa camisa, vocês vão ver como eu vou ficar bonito Viu como a camisa faz diferença? Eu entendo das coisas Sério, eu podia dar conselho de moda, tipo virar blogueiro, sabe? Só que eu faço isso porque sei lá, mano, não é o caso Aí tropinha, bater 10 canal aí, vem e sorteio de gift card Ó mano, tá osso mesmo, eu tô curtindo mais não, mano Não feio essa porra O cara mais pinta o cabelo, velho, dá o maior trabalho, mano Oh yeah, meu top tá trolando Oh yeah O bagulho é doido, o link joga igual retardado Vai ser cobrado, o pimpi tá bolado Oh yeah Depois bebe do meu copo Oh yeah Vem que o pai tá solo Solo, solo Vem que o pai tá solo Solo, solo Tio Tano Lincoln Solo, solo Tio Tano Lincoln Passando mais uma marcha Passando mais uma marcha Passando mais uma marcha O link já tá 04 Já já ele tá tiltado Peguei uma pique na base bolada Começar com a letra D E o que eu quero de você Começar com a letra D 05 Jalincão Você vai parar no YouTube Se liga então, meu irmão O Brasil já não entende nada E o link já tá tiltado DGzada da tropia Eita, 06, hein, links Ae, links Já tá 06, hein, linkão Vai pro YouTube, hein, irmão Primeira do dia já tá como? Tá tipo, tá da... Ai, moleque, como é bom, mano Ontem de madrugada Eu caí numa Kiwi, mano Muito troll, mano Tava o Giangado O Vasto O Linkz O Okina Os caras jogaram o jogo inteiro Pra me fuder Ai, hoje o Linkz caiu lá Sozinho Só ele Tô amassando o crânio dele Tudo bem que tem uns caras bons lá, pô Vai, pô A vida cobra Já caiu o top Já tinha o top Tá, muito bolado Os caras me... Não, não, não Aí você tá de bem, meu pô Era só sair, irmão É que eu pego uma kill Da hora, hein, mano Mano, esse maluco Tá muito doido, mano Caralho, moleque Uh, close Caralho, tem um eco aqui Tentei fazer play com a minha ult Morreu Não deu certo Ele vai gastar as spells aqui Tá tiltado o cabelo rosa Bagulho doido Caralho, o cara errou o esmite Fala no alto Não tenho o que dizer Eu falo em forma de gameplay Pô, sai fora, irmão Eu sou um chaco Não vou te dar blue, não Eu sou ladrão Caralho, vai tomar no... Mano, eu sabia que eu devia ter pegado blue Vai dar até dois bots Caralho, que estompe, hein, tropa Que estompe, hein, tropinha O Raimer tá de Lourdes? Ué, e aí, Milson Será que eu não mato ele? Eu não mato, mas eu vou matar Eita, vou nada Ué, pra onde ele foi? Trolei Pô, sério mesmo Nossa, trolei muito Esse aqui é da IK NA herói Tive esse ignite eu matava Faz dragão, faz dragão Meu nome é Pimpimenta Mais um dragãozinho pra conta A best forma Você foi solado Bora, o Zé que é muito roubado Melhor Django Puta, irmão Eu não sei aonde Mas se você tá dizendo Eu boto fé Tomou um lecinho Chora Chinzal Chora também Tomou um trângulo Meu amigo Aí não dá nem vontade de jogar Olá, fi Ixi Qualquer coisinha para o Zé Até ser Ruani Eu vou de conteúdo De conteúdo eu vou O Eko tá Ué Se eu pego esse Heimer Na selva, irmão Safado Dei a Eita Put Eko Aí, partiu Jono Tango Eita O cara telou Ah, velho Morreu pro Baron Que mentira, velho Vai cutar morto Vamos o Baron, aí Vai cutar morto Pra que Porque Você é um dos melhores Se não o melhor streamer Gostaria de te doar Porém tenho 12 euros KKKKK Meu Deus, irmão Moleque, não precisa doar, não, mano Sabe o que você faz? Você pega chaco aí Independente do seu elo Aí, mano Estou pros maluco Me dá birbiria, velho Tipo os caras Deixa os caras putos Os caras Bravo, bravo, bravo Já tá ótimo Deixa felizão, irmão Pode saber que Você tá deixando Os outros caras boladões Com a sua gameplay Elevada de chaco Eu já fico Completamente Satisfeitíssimo, mano Agora eu vou ter que fazer O DG, mano Esse Baron aqui Não vai rolar, não Esse Baron aqui É uma chance gigantesca De dar troll Quando era por aí Vocês me deixaram na mão Influenciando Um D menor A ser tóxico Lu Não, tô influenciando Ele a jogar bem Se ele jogar bem Ele vai chutar os caras Eita Intrigou, hein, tropa Safadinha Qual é a pimenta Tá azedando, hein Se o dragão morrer Eu vou ficar triste Não Don't die 3K 2K 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 Ai, velho Por que eu sou tão troll, cara? Boa, tiramos o Baron já Nossa, o MF tá muito forte, mano Caralho, Pimbi Fora do YouTube Você é mó troll, meu mano Valeu pelo feedback, irmão Vou anotar aqui Foi aqui 3 minutos Que nós ganhamos Ou a gente perde, né? Pegada, ela tá tipo Dubai Mano, meu Caralho, 3 dias de stun, mano Se eu perder esse game Eu vou ficar triste, hein, mano E vocês se consideram Um dos melhores Perdex de chato do Brasil? Não Tanto cara bom, hein Nossa, tomei DC, mano Ainda bem que o O Veigar tá na disciplina Tem que esperar O dragão nascer Vou matar um bobo no bot Olha só como ele vai Far far away Ah, que mentira Ah, que mentira eu morrer, mano Pelo menos eu matei o cara Mais forte do time deles Mas nasceu a alma do dragão Se o meu time trolar Sério, Chaco é um herói Muito merda, mano Não é forte esse boneco A alma desse dragão É tão cocôzenta, né Eu gostava quando os drags Eram mais roubados, mano Os caras nerfaram, mano Estrupearam, moleque Oh, tamo perdendo a fight, mano Yeah, 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 yeah GG GG, jogou bem, Nix Obrigado Easy Boa, easy game Eu entreguei muita vantagem depois Mas tá safe Eu fecho que tem na jogo de Chaco Cara, eu não curto Mas dá pra fechar Passar um águia Pipe, tu me explica Porque Chaco é ruim Cara, eu acho que O wave dele é lento E ele não é mais um assassino Ele é um bobo Mas não dá pra cair ninguém Pipe, você está abaixo dos 300 pontos Sim Sim, mas eu não desisto Vamos que vamos Pra cima Vamos X1, valendo a tia Frutos Por que não tá usando A conta Pimpi Menta Só o nome Põe o medo no adversário Capa Não sei Põe o medo no adversário